Como vota o Pissol Edmilson Rodrigues? Presidente, as empresas têm obrigação de aplicar em pesquisas técnico-científicas 4% do seu faturamento bruto. Os relatórios não têm sido aprovados e mais ou menos uma década acabaram provocando um atraso. Então é justo o parcelamento para que se garanta a partir de agora o investimento em ciência e tecnologia vinculado ao lucro das empresas que investirem, que atuam na área da ciência, da computação, da informática. Inclusive é positiva a inclusão da telefonia móvel, posto que a lei da década de 90 não a incluía. E a inclusão do Estado do Amapá, enfim, tem muito de positividade, mas tem um dado. A empresa não pode investir em si mesma. E aí apresentaremos o destaque exatamente para que o investimento em ciência e tecnologia seja em universidades e em centros de pesquisas. Obrigado. Obrigado.